Quando você ora, mas você faz a diferença, como aqueles homens de Deus, eles não estavam saindo da igreja, eles não estavam dentro da igreja, orando, e saíram para fora cheio da unção, não, eles não estavam dentro da igreja, eles estavam vindo para a oração, e quando eles vão chegando lá na porta, tem alguém, há alguém, precisando de uma escola, necessitando de uma escola, não escuta, mas era alguém, ferro, era alguém, coxa, era um cojo, estava lá na porta, estava aí na porta, paulo e Silas, Pedro e João, não, Pedro e João, Pedro e João, isso, eles estão, paulo e Silas na prisão, Pedro e João, eles estão entrando, eles estão chegando, e quando aquele homem pede uma escola, e quando esse homem pede uma escola, o que ele disse? O que ele disse? Eu não tenho ouro em prata, eu não tenho ouro em prata, mas o que eu tenho eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou, levanta aí na rada, levanta, levanta!